Seja bem-vindo ao canal Bem-Estar do Seu Cachorro. Nesse vídeo vamos mostrar as 10 raças de cachorro mais perigosas do mundo. Esta pesquisa foi realizada nos melhores sites e não deve se considerar como posição a sequência de raças apresentadas nesse vídeo. Fila Brasileiro Esta raça, também conhecida como Mastiff Brasileiro, foi proibida em vários países. Por causa do seu tamanho, pelo seu temperamento e por serem agressivos e impiedosos. Bulldog Americano Esta raça foi proibida na Dinamarca, Singapura e em mais alguns países. De origem americana, eles eram usados para pegar jabalís com mais de 100 kg. Pitbull Terrier Americano É uma das várias versões de pitbulls espalhadas pelo mundo. Este cachorro é considerado o mais perigoso da América. Por serem cães fortes e muito agressivos, eram usados para lutas de cães. Cão Lobo São raças da mistura de lobo com pastor alemão. São bastante imprevisíveis e atacam pessoas por nenhum motivo. Esta raça de cachorro é proibida na Noruega. Rottweiler Essa raça é conhecida por ser uma das mais bravas e perigosas do mundo. Poucos sabem que essa raça também é resultado de misturas artificiais. Eles são bravos, mas são eficientes na defesa de seu território. Husky Siberiano São cães com muita energia acumulada. Esse cão não é muito indicado para ser um cão de guarda, pois não são muito sociáveis com humanos, podendo atacar qualquer pessoa se sentirem ameaçados. Ben Dog É uma raça variada do Pitbull, que também foi desenvolvida com a mistura de raças. O Ben Dog é proibido em vários lugares onde as raças de seus pais são proibidas. Malamute do Alaska Esta é uma raça resistente, preparada para o frio extremo e tem aparência e instinto agressivo, parecido com a de lopos. São cachorros que tem a tendência a caça natural. Presa Canário Também chamado de Dog Canário, é original das Ilhas Canárias e chegou ao Brasil em 2003. Na verdade é uma raça dócil e fiel, mas com estranhos é bravo e desconfiado. Essa raça tem uma das mordidas mais fortes e é considerado um bom cão de guarda. Tosa Inu Essa raça é também chamada como mastife japonês. Ela foi criada especificamente para lutas de cães, são fortes e resistentes. São ilegais em Malta, Noruega, Dinamarca e em mais alguns países. Se você gostou, comente aqui embaixo, deixa aquele like e se inscreva no canal. Até mais!